A piuiense Lívia Lopes Guerra e o arcoense Joseph Ferreira Duarte foram os campeões do segundo run da Santa Casa de Piuí, realizado no último domingo. Quase 200 atletas de várias cidades participaram do evento. A piuiense Lívia Lopes Guerra chegou em primeiro lugar na corrida promovida pela Santa Casa de Piuí, realizada no último domingo 24 de novembro. Ela concluiu o percurso de 7 quilômetros, que teve o formato de coração, em 33 minutos e 27 segundos. Na categoria masculino, o arcoense Joseph Ferreira Duarte fechou a prova em 25 minutos e 8 segundos. Quase 200 atletas de Piuí, Capitólio, País, Doresópolis, Formiga, São Roque de Minas, Ribeirão Preto, São Paulo e Belo Horizonte, prestigiaram o segundo running da Santa Casa de Piuí. O provedor da Santa Casa, Gasparino dos Santos, destacou a importância do evento. No ano passado a gente estreava com o nosso primeiro run com a ideia de trazer para os participantes um pouco de saúde, porque afinal de contas essa é a nossa finalidade, como entidade que presta atenção à saúde aqui da nossa região. O que a gente deseja para todos é muita sorte, sucesso. Além dos adultos, mais de 50 crianças e adolescentes deram um show à parte nas várias categorias, de 3 a 15 anos de idade. Guilherme Batista, diretor do hospital, comemorou a realização de mais uma corrida. Realmente o running já virou tradição aqui na cidade. É importante para a gente, né, essa participação da comunidade, essa participação dos atletas, né. Muito obrigado a todos que estão aqui e que vençam melhor, né. Muito obrigado. O evento foi organizado pelas servidoras da Santa Casa, Marcela Montenegro, Marina Gonçalves e Laura Teixeira, e contou com vários patrocinadores, apoiadores e voluntários da sociedade e do hospital. A empresária Marília Rosa fez a entrega de meia tonelada de alimentos para a Santa Casa, por meio de doações na campanha Rangos Solidários. É com muito carinho que a gente oferece essa meia tonelada de alimentos para a Santa Casa, e recorto de ruído. Esses alimentos foram doados a partir de cada usuário que faz pedido pelo aplicativo, doa os manos solidários, e a gente converte esses fundos em dinheiro e faz a compra dos alimentos. Na categoria masculino, subiram no pódio o campeão Josef Ferreira Duarte de Arcos, seguido por Márcio Aurélio Abrantes e Lucas Peixoto Rezende de Piuí, Simon Silva de Formiga e Ricardo de Souza de Piuí. Entre as mulheres, a campeã Lívia Lopes Guerra, seguida por Graziella Gazotti de Capitólio, Kêmely Ferreira de Jesus de Piuí, Cleonice Paiva de Oliveira de Paim e Andresa Ferreira Castro também de Piuí.